Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de Vitória 3 Jogando com a Colômbia aqui no canal do Aki, mas pra gente ter vocês comigo, vem comigo galera Que eu já vou contar pra vocês o que nós fizemos, o que nós desejamos fazer, vem comigo Galera, eu vou pedir antes de começar aqui, pra você descer, deixar aquele like e se inscrever no canal Ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo aí, porque isso ajuda demais, tá certo? Faz isso aí, dá aquela força, dá aquela moral aqui pro trabalho que a gente vem desenvolvendo Pessoal, é o seguinte, no último episódio, nós paramos num ponto onde nós descobrimos que o Brasil declarou guerra na Bolívia E de fato essa guerra, inclusive, já está rolando, tá? Se a gente colocar aqui um zoom bem grande nesses lugares aqui, dá pra reparar que aqui já tá rolando guerra, tá certo? Então o que nós vamos fazer? De certa forma, pessoal, nós vamos nos aproveitar dessa situação Por quê? Porque nós podemos também inicializar uma demanda aqui, tá certo? E é isso que nós vamos fazer. Deixa eu confirmar isso aqui E ao confirmar isso aqui, inclusive, deixa... vamos aqui na parte de diplomacia Na verdade eu tenho que despausar um pouquinho pra aquilo ali de fato acontecer, pessoal Vamos aqui no exército rapidinho? Eu já tô com todo o exército aqui, né? Deixa eu mobilizar esses caras Já mobilizo eles? Tô pensando se vale a pena Mas eu acho que vale a pena mobilizar... Ah, nem posso Pronto Agora, em teoria, eu posso mobilizar, certo? Exato Saiu, estourou a guerra aqui Ela tá aqui desse lado, tá vendo? Eu posso adicionar objetivos de guerra Alguém me deu uma ideia de também pegar o estado aqui de cima Meio grid isso, mas eu vejo sentido, tá? Eu vejo sentido em pegar isso aqui Então, sim, acho que nós queremos conquistar mais esse estado aqui Apesar de ser um tanto quanto grid isso Deixa eu ver Eu preciso pegar... seria isso aqui, né? Exato Com isso aqui A gente consegue Anexar tudo ali Beleza? Vou adicionar isso como medida primária Vamos... Talvez a humilhação também não seja ruim, tá? Isso aqui vai nos dar alguns prestígios E eu acho que isso está... Ok Sobre o 10 pontos Daria ainda pra adicionar mais um estado Que seria essa região aqui de Cajamarca Daria? Não, não dá Não dá por pouquinho 19 pontos a gente não tem estudo Ok, whatever Tá ótimo, pessoal Vamos deixar seguindo aqui E vamos esperar Ah, uma coisa que faltou, né? Agora sim eu preciso mobilizar esses caras E eu preciso mover eles para esse front, tá certo? Vamos fazer isso Essas três unidades Eu vou fazer a mesma coisa Porque não parece Você tem duas cavalarias e uma infantaria Tá, então isso faz sentido Isso explica porque que você não está... não está com força, né? Não sei se isso aqui é a melhor ideia, não Mas deixa eu enviar pra cá também Porque pode ser que eles não lutem de volta Afinal de contas eles estão ocupados aqui lutando contra o Brasil E a gente consiga alguma coisa Vamos ver isso aqui, pessoal Pessoal, uma coisa que faria sentido aqui pra gente É justamente adicionar reparo de guerra aqui Vamos adicionar o reparo de guerra Vindo da própria Bolívia, tá? Talvez a gente ganhe uma grana dessa forma aqui Pessoal, tô dando uma olhada aqui Faz muito sentido na parte de construção, reparo Nós vamos conseguir mais um campo de madeira E outro campo de madeira Então no total aqui são mais dois campos de madeira, tá certo? Vamos fazer uma breve conta aqui É o seguinte Cada campo de madeira Deixa eu até mostrar aqui pra vocês isso Na parte de recurso em madeiras Olha só Esse campo de madeira aqui Ele vai produzir até 60 madeiras por nível Tudo bem? Obviamente a gente pode melhorar ele E ele produzir um pouco mais Na verdade vamos até olhar quanto mais aumenta, pessoal Isso aqui eventualmente vai ser uma parte importante pra gente Olha só Então seria 60 pontos de madeira Mas se nós trocarmos isso aqui pra isso aqui Quando a gente troca isso Nós vamos produzir 60 madeiras a mais Então nós podemos dobrar o volume de madeira desses caras Nesse momento nós estamos construindo dois campos de madeira Que daria um total de 120 Mas dobrando daria um total de 240 E nosso saldo ele tá em menos 160 Ou seja, em teoria Essa quantidade de madeira que nós vamos produzir agora Ela vai ser o suficiente Contudo, pessoal Contudo E aí que tem a parte da conta aqui Olha só Na parte Quando a gente troca aqui pra cá Pra serrarias Nós vamos gastar ali 25 a mais de ferramentas Que dá um total de 50 Porque são dois Serão dois Dois campos de madeira Tá certo? Então dois campos de madeira Vezes 25 Daria 50 ferramentas E neste momento Nós não temos essas ferramentas Então vamos olhar aqui rapidinho Cada oficina Aqui Ela consegue produzir Que tanto, pessoal? Vamos até olhar aqui Inclusive você ainda não contratou Então você não tá no seu máximo Isso é interessante de saber Mas você Produzindo isso aqui Produz um total de 30 Ou seja, em teoria Pra cobrir os 50 Eu preciso de duas de você Ou preciso começar a gastar mais ferro Pra fazer isso Legal E olha só o que eu já tenho aqui Repara Eu preciso de mais madeira Preciso de mais ferro Certo? Pra produzir mais E olha só o que eu já tenho aqui Nos meus Na minha lista aqui De construção, tá? Mais dois campos de madeira E depois ferro Então faz muito sentido isso aqui Pra gente E além disso Eu vou aproveitar E eu vou vir aqui Agora Deixa eu até clicar aqui E eu vou Provavelmente a gente vai precisar De outra oficina de madeira Mas depois a gente faz isso Eu vou olhar nisso depois Só queria mostrar pra vocês Que aqui as contas E o fato de a gente estar Tentando construir mais Campos de madeira e tudo mais Faz muito sentido pra gente, tá? Então deixa aí por enquanto Pessoal No salário dos militares aqui Eu tô achando Que eu vou Colocar um pouquinho mais dinheiro Pra eles, tá? Olha só Quando a gente aumenta o salário Dos militares, ok? A gente vai ganhar 10 pontos de prestígio Mas esse não é o ponto O principal ponto É os 10% de recuperação Da moral, tá? Isso aqui pra gente Vai fazer uma diferença, ok? Vou gastar mais dinheiro Já estou no déficit Já estou gastando mais Então A gente tá aumentando Nossa dívida Mas pra gente Que vai entrar aqui Agora em guerra Na minha cabeça Isso faz muito sentido Então deixa acontecer O Brasil Ele tá Ganhando aqui Mas com dificuldade, tá? Então ele tem ganhado aqui Da Bolívia Mas com dificuldade Então vamos ficar de olho Nessa brincadeira aqui Outra coisa que eu quero fazer É justamente Vir aqui na França E continuar Melhorando A relação Com ela, tá? Eu quero Ser super amigo da França E super amigo do Reino Unido O mais rápido possível Vamos fazer isso Ok? A guerra acabou estourando Tudo bem? Só que Eles não tem front Aqui pra mim Ou seja Eles vão ter que lutar Em alguns frontes agora Só que nós estamos Com a bela vantagem Neste momento Então Vamos tentar Ir tomando aqui O máximo possível Desses caras Tomara que eles não lutem Comigo mesmo de fato E conforme isso aqui Foi acontecendo Eles estão ocupados Aqui no front do Brasil, né? Isso é bem interessante Bem importante pra gente Então a gente tá fazendo O front aqui E tentando avançar O mais rápido possível Vamos ver se isso aqui Vai rolar, galera Pessoal Nós estamos indo bem aqui Na nossa guerra E outra coisa que eu quero Mostrar aqui pra vocês É que nós terminamos Nosso campo de madeira aqui E automa... Imediatamente, tá pessoal? Até é engraçado isso Imediatamente Nós já paramos de dever Tanta grana Foi assim Imediato Terminou lá Já encheu De pessoas trabalhando Lá no nosso campo de madeira Tá vendo? Já tá totalmente lotado Enfim Falta 10 pessoas ali Que seja 100 pessoas Mas já estamos muito bem E automaticamente Nossa grana já Começou a voltar pro positivo Mesmo em guerra Mesmo não tendo armas E coisas desse tipo Além disso Nossa guerra aqui Está indo muito bem Não acredito que a Bolívia Vai conseguir segurar De fato Foi uma boa estratégia Essa de aproveitar A guerra do Brasil Tá? Nós olhamos No momento certo A outra coisa Que eu queria comentar É o seguinte Justamente aqui Na política, pessoal Eu tava dando uma olhada Nós temos a capacidade De trocar o sistema de saúde De ser sistema de saúde Para o hospital de caridade Isso aqui vai chatear Um pouquinho os industrialistas Mas no geral Eles não ficam tão chateados assim Na minha cabeça, pessoal Faz muito sentido A gente trocar Pra isso aqui Tá certo? O hospital de caridade Querendo ou não Vai melhorar o padrão de vida Do extrato inferior Etc, etc, etc O grande problema aqui É a questão da força política Do grupo da igreja católica Que vai me dar bastante trabalho Depois de eu tirar Mas eventualmente a gente consegue tirar Pra gente chegar aqui Num seguro De saúde privado Até a gente liberar isso aqui Demora muito Eu sinceramente acho Que esse aqui é o melhor sistema Que tem Mas entre sistema nenhum Ou hospital de caridade Vamos tentar promulgar Hospital de caridade Eu acho que faz sentido pra gente A gente vai deixar a galera Aqui mais feliz Deixar de viver tanto na miséria Coisas desse tipo Discórdia no grupo latifundiário Tá rolando alguma coisa aqui Isso aqui vai diminuir A atração dos latifundiários E aumentar a chance de promulgação E isso aqui Vai aumentar a chance de promulgação Vai diminuir A atração dos latifundiários E aumentar a atração Da igreja católica Eu não quero aumentar a atração Da igreja católica Pra mim diminuir A dos latifundiários Já soa muito bem Aqui infelizmente nós Acabamos Arrumando um encrenque aqui Estamos lutando Estamos conseguindo empurrar essa galera Opa, 10% a mais de autoridades Bloqueando comunicação Isso é bem interessante Lembrando que nós Não estávamos pesquisando Comunicação Ela simplesmente ficou pronta Pra gente Nós estamos aqui pesquisando Ferramentas Mecânicas Galera, vai dar certinho Porque a gente está pegando lima E seria interessante Já colocar aqui Bolsa De valores E depois serviços bancários Exatamente Serviços bancários 7.5k De Isso talvez faça sentido Não sei Eu vou pensar nisso depois Vou pensar nisso depois Deixa isso aqui ir acontecendo Por enquanto a gente está empurrando Bem esses caras Esses caras não tem suplemento Está complicado a vida aqui Para eles Nós estamos tomando aqui Um pouquinho De Eles já aceitam Acordo de paz Deixa eu colocar aqui Tudo o que eu preciso Isso aqui é quase lá Pedir tudo aqui é quase lá Só mais um pouco E daí eles já vão aceitar Caramba pessoal Nossas obras tinham parado aqui Eu nem tinha me ligado Inclusive nesse momento Nós estamos produzindo as minas de ferro Deixa eu trocar isso aqui Para ferramentas de ferro Forjado Legal E daí justamente Aqui na parte de rural Nós queremos Vamos lá A gente vai querer fazer algumas coisas aqui Isso aqui a gente poderia utilizar a ferramenta aqui Para ter carne Não há uma ideia Não acho que vale a pena Por enquanto Aqui na mina por enquanto não dá para a gente fazer nada Eu acho que isso está tranquilo Você Definitivamente a gente quer Na serraria aqui Isso também está ok Você Nós poderíamos transitar para cá Gastar alguns clippers E começar a pegar Mais coisa Na real Na real O que a gente precisa fazer mesmo É aqui Nessa parte Começar a utilizar Oficina de tintura É vamos fazer isso pessoal Oficina de tintura aqui Porque isso aqui vai colocar Capitalista sendo o dono desse lugar A gente não tem tinta Mas já já a gente vai dar um jeito Na fábrica de mobília Nós vamos trocar aqui De mobília artesanal Para torno Isso aqui vai aumentar também Nossa produção de mobília Diminuir o custo dela Muito interessante E isso aqui Já estamos utilizando Ferramenta É Já estou utilizando isso aqui Então Acho que a gente tem tudo Deixa eu ver como é que nós vamos nos portar aqui Para entender Se nós vamos subir Mais alguma coisa ou não Deixa eu ver Perdão pessoal Ele está reclamando aqui justamente Que a gente não tem tinta Vamos tentar importar esses caras A gente até consegue produzir isso aqui Tá pessoal Mas eu não quero perder tempo Produzindo isso aí não Vamos importar mesmo Vamos importar esses cinco aqui Por enquanto Tá ok A outra coisa que a gente não tem É ferro Mas ferro a gente já tem a produção aqui Tá vendo É que ainda não contratou ninguém Eventualmente vai contratar E tinta Tem alguns lugares aqui Que poderiam produzir Mas a gente ainda não tem Eventualmente também a gente faz Legal Então isso significa Que nós não estamos construindo nada Eu Deixa eu pensar aqui Me dá um segundo Eu acho que o próximo passo Pessoal É literalmente trocar as obras aqui De madeira Para estruturas de ferro Tá certo Isso aqui Para substituir isso aqui A gente vai gastar Muita grana No geral Mas vai sobrar tecido E vai sobrar madeira A gente não vai ter que forçar Tanto tecido e tanto madeira Mas é para A gente precisa de muitas ferramentas E muita madeira Perdão Muitas ferramentas E muito ferro E no geral Quanto mais ferramentas Nós produzimos Mais ferro Nós vamos produzir também Então o que eu vou fazer Eu já vou preparar aqui Uma estrutura a mais De oficina de ferro De ferramentas E mais um pouco De ferro Ferro é 20 Deixa eu só ver aqui Trocando para cá Eu vou gastar Quanto a mais? 200 a mais? Uau 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 Pera Não Isso não vale a pena A gente precisa tentar Dar um jeito de aumentar Isso aqui Isso aqui vai gerar Um pouquinho mais De poluição Motor de Newcoman Só que nós vamos Gastar carvão Também Aí cada um vai dar 40 De qualquer forma Eu vou precisar De umas 5 dessa aqui E um pouquinho de carvão Ok Salvo engano Vou até olhar isso aqui Motor de Newcoman Ele está lá Na parte de produção Aqui em motor a vapor Não é isso? É exato A gente precisa dessa Desse cara aqui Para fazer Melhor uso lá Das nossas minas Hum Muito bom Eu vou inclusive Colocar ele aqui Para a gente Inclusive ele já estava Ok Vamos para ele Depois para a rodovia Para a ferrovia Pode ser Vamos fazer esses dois Aqui e depois a gente Pensa o que a gente vai fazer Mas pelo menos A gente já está no caminho Beleza pessoal Nesse momento Eles já Aceitam Minha proposta de paz Vamos proponhar Esse acordo aqui Proponha aí Vamos ver Ok Ele aceitou Muito legal Então felizmente Não deu para pegar Tudo que eu gostaria Mas já deu para pegar Alguma coisa Vamos gastar esses pontos De burocracia aqui Nós vamos ficar negativos Na burocracia Vamos ficar negativos Vamos ficar negativos aqui Cinco anos Aqui Vinte e um anos Meu Deus do céu Imediatamente pessoal Vamos fazer alguns decretos Nós vamos precisar aqui E esses primeiros decretos É o decreto justamente De supressão Violenta A gente vai precisar Isso aqui Vamos gastar esses pontos E realmente Nós vamos precisar Legal E querendo ou não Aqui Nós vamos ter Cunhagem Eu posso Inclusive desenvolver Isso aqui Ride away Inclusive Talvez seja mais interessante Desenvolver aquilo lá Do que qualquer outra coisa Deixa eu ver Quanto tempo aqui Sessenta e sete por cento Fica de eficiência Por quê? Por causa da devastação E instabilidade Então vamos cuidar Com a instabilidade O resto Depois a gente faz isso Então nós vamos perder Muito tempo O que está rolando? Reforma endossada Por dramaturgo popular Chances de sucesso Da promulgação 10% de atração 20% de prestígio Tá bom 20% de prestígio Me parece muito bom 20% de prestígio Vai nos colocar Em uma bela Situação Aqui Deixa eu olhar Uma coisa Você está em Potência insignificante Você Potência insignificante Tá Se a minha infâmia Não tivesse tão alta 11% Eu poderia Tentar tornar esse cara Meu protetorado 5% Poderia Na real poderia Tá Você ser meu protetorado Me parece Bem interessante Equador Deixa eu olhar Isso aqui com calma Pessoal Pessoal Eu acho que eu vou fazer isso Tá Eu acho que é uma oportunidade Aqui Nossa Infâmia Não está das melhores Só que 11 pontos Também não é das piores Acho que a gente consegue Tornar esse cara Nosso protetorado Sinceramente Acho que nós Vamos conseguir Vamos transformar esse cara Nosso protetorado Confirma isso aqui Eu acho que vale a pena E Isso aqui contra o Equador Ok Não sei porque Ele abriu aqui embaixo Mas tudo bem Isoliris Nós Declaramos Cadê Nosso exército Mobiliza Tudo Peraí Não Não Mobiliza Você Vamos lá Mobiliza Você Beleza E agora Eu quero que você vá Para esse front Perfeito Mobiliza você E eu quero que você vá Para esse front Por um segundo Eu não entendi O que estava rolando Aqui direito Mas vamos que vamos Ok pessoal Aparentemente O Equador Ele não desistiu E nós vamos ter que lutar Com eles mesmos Nesse momento Está faltando Nau de guerra Tá mas eu não estou usando Nau de guerra What the hell Ok que esteja faltando Eu entendo Que esteja faltando Eu não estou usando Importar essa parada Porta de algum lugar A gente importou 3 É mais ou menos O que a gente estava usando Então Isso está ok E por enquanto Beleza Deixa eu ver aqui De alguma forma Estamos utilizando Petróleo também Sinceramente Não sei como Mas tudo bem Nesse momento A gente tem Tinta Se a gente tem Tinta Não precisa importar Se não precisa importar Está ótimo Vamos fazer um foco Aqui Talvez até exportar O excedente Exporta lá E daí a tinta Continua dando grana Acho que vale a pena Vamos fazer isso Provavelmente Vou aumentar um pouquinho O valor Disso aqui Desse produto Daqui a pouco A gente ajusta Isso aí E fomos De fato Para a guerra Uau Não esperava Isso aqui Não esperava Que o Equador Se renderia Mas vamos que vamos Ok pessoal Eu sinceramente Acho Acabei de fazer Mais uma Oficina de ferramentas E essa oficina De ferramentas Ela não vai progredir Porque ela está dando Prejuízo mesmo Dado que a ferramenta Está barata Aqui No nosso No nosso lugar Tá certo Então o que eu vou fazer Eu posso subir O valor disso aqui Eu acho O problema vai ser ferro Quanto tempo Para fazer o ferro Dezenove semanas Será que eu aguento Dezenove semanas Vamos tentar Vou subir para o nível 2 Aqui Imediatamente ele começou A reclamar Falando olha Precisa de muito ferro E não tem isso Eu adoraria Importar 110 ferros Aqui Do mercado russo Mas a gente não tem Isso tudo de comboio Na real a gente tem Quanto ferro Está faltando Deixa eu olhar Isso vai ser interessante Na real Quanto ferro Está faltando Vamos ver aqui Na importação Está faltando 234 Ok Me parece Muito interessante Importar Isso tudo Do mercado russo Importar aqui Isso a gente consegue Dar uma melhorada Na questão do mercado Aqui Mandei importação acontecer Poderia taxar essas coisas Não vale a pena Afinal de contas Eu que pago O setor imobiliário Aqui Totalmente não vale a pena Nesse momento Está faltando Justamente ferramentas Está faltando ferro Como é que está Essa situação aí Agora você está contratando A gente vai fazer Cada vez mais Ferro Querendo ou não Eu estou tentando Aumentar aqui Depois A nossa produção Olha só No setor de construções Aqui nas obras Nós temos Alguns ferros Aqui para acontecer Deixar esses ferros Acontecer E está ótimo Nós pegamos Todo o Equador Aqui Que se entrega Se eu colocar Esses dois Não Ele ainda não se entrega Vou ter que segurar Aqui um pouquinho Pronto Agora ele se entrega Propõe essa cor de paz Beleza Proposto Maravilhoso O que é isso Uou Vamos impulsionar Isso aqui Maravilhoso Em teoria Isso aqui Deveria ter acabado Por que ele está assim É bug What the hell Equador Já assim What A gente não finalizou Nossa guerra Em teoria Sim Em teoria What the hell Estado incorporado No país Equador What Acho que algum bug Aconteceu galera Mas é hora Da gente encerrar Vou encerrar esse episódio No próximo A gente tenta ajeitar Isso aqui Mais do que eu Aprender vocês comigo Aquele abraço Do Waka E até a próxima Tchau Tchau